Em meio a tantos danos causados pelo novo coronavírus, o grupo Nova Lar, em um ato de solidariedade para os menos favorecidos, colocou em prática um plano antigo, um painel para doações com o intuito de ajudar as pessoas mais necessitadas. Esse é um projeto que a Nova Lar tinha muito tempo e agora está em prática. Gente, esse aí é um painel que a maioria das pessoas ainda não está conhecendo, mas a partir de hoje vai começar a conhecer. Todas as nossas lojas aqui de Jaru vai ter esse painel. Você que tem aquele produto que você não usa mais, uma roupa, um brinquedo, gente, tem muita gente que está precisando desse brinquedo, dessa roupa. Então você pega e passa em qualquer uma das quatro lojas e deixa esse produto nesse painel, que com certeza alguém vai passar e vai retirar. E vai ser muito grato para aquela pessoa. Então a Nova Lar é isso. A gente que tem um produto que talvez não está usando, deixa aqui, gente. Muitos clientes, muitas pessoas vão ficar felizes da vida com isso, tá bom? Com o tema Quem Tem Doa, Quem Precisa Retira, o projeto é ajudar pessoas carentes. Esse painel fica exposto em frente de todas as lojas do Grupo Nova Lar no estado de Rondônia durante 24 horas por dia. E para quem quiser retirar ou contribuir, basta chegar e retirar ou deixar sua doação sem precisar se identificar. Pode colocar aqui, não precisa levar até dentro da loja, pode chegar, deixar aqui. A pessoa também que vir pegar o produto pode chegar, sentir-se à vontade. Se estiver precisando, realmente pode chegar, pegar e levar. 24 horas fica aqui, a gente não recolhe o produto não, tá, gente? Pode deixar e não precisa se identificar. Porque tem gente que às vezes quer doar, mas não quer se identificar, né? Isso pode ser geral, gente. Às vezes você precisa, você quer doar uma pasta de dente, um sabonete, né? Qualquer outra coisa, pode ficar-se à vontade. Desde que seja de coração, né? Nós estamos passando pelo momento que todos precisam se ajudar, né? Porque junto, nós somos mais fortes. E em poucos dias da instalação do painel, os geruenses já se manifestaram e fizeram várias doações. Agradecer as pessoas que fizeram a doação, tá? De coração mesmo. E sinta-se à vontade, tá, gente? Às vezes você está com alguma coisa em casa guardada, dentro do guarda-roupa, né? As mulheres, a mãe é feriada, às vezes quer fazer aquela limpeza no guarda-roupa. Sempre tem alguma coisinha, tá, gente? Brinquedo, roupa, alimento. Faça isso de coração, você vai estar ajudando a quem precisa. Então, você aí de casa, aí, ó, que está aquela roupinha guardada, aquele sapatinho lá que vocês não usam mais, pode ir na Nova Lar, qualquer uma das quatro Nova Lar, e deixar lá aguardadinho, não precisa se identificar, tá? E você que está precisando também, pode ir lá e retirar, tá? Sem problema. A estudante Kathleen gostou da ideia do projeto do grupo Nova Lar e veio trazer as suas doações. Eu acho que eu me coloco muito no lugar das pessoas, que é, né, porque eu fico imaginando se fosse eu no lugar, né? Aí eu, aí eu, eu e ela veio e trouxe. Estava lá ocupando o lugar, não porque estava ocupando o lugar, porque eu acho que eu me senti na obrigação de doar mesmo, né? Aí por isso que eu achei muito importante para ajudar as outras pessoas, um projeto muito interessante. Uma ótima ideia ser copiada e exemplo de compaixão em tempos difíceis. São doações de alimentos, roupas, sapatos, bolsas, brinquedos, material de higiene pessoal e outros para quem precisa. É uma ação muito, muito positiva. Até o pessoal do comércio aí também, ó, pode, pode pegar e fazer lá no seu comércio, lá na frente do seu comércio também. É uma proposta idealizada pela Nova Lar, mas o comércio pode participar também. Quem tem doa, quem precisa, retira. Amém. Amém.